Fala galerinha do canal Kerson Marcel, tudo sucesso com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre a música Flores de Luís Assonça Mas antes, você que ainda não é inscrito, inscreva-se em ações Pra você ficar dentro de todas as notificações de vídeos novos Assista o vídeo até o final pra você deixar aquele comentário Me sigam nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição do vídeo Luís Assonça lançou uma música no YouTube que ganhou mais dislike do que like Será que essa música é boa? O nome da música é Flores Tá aí uma ideia pra quem é empreendedor Se não tem uma marca de camisinha com o nome Flores Essa música serve até como propaganda pra essa marca dessa camisinha Flores O nome da música de Luís Assonça, como eu já falei, é Flores Mas bem que podia ser chamada de Meloda Kama Sutra Fica de 4 só mais uma vez Como quiser pode ficar de 3 Uma posição nova, fica de 3 Sabe como é essa posição nova, ficar de 3? É só você imaginar um cachorro mijando Fica de 4 só mais uma vez Se preferir pode ficar de 3 Cachorro mijando Com toda a minha sinceridade, não gostei da letra da música E eu não tô sendo machista pra falar isso Muita mulher também não gostou da letra da música Eu prefiro ouvir essa música aqui Pelo menos a letra da música de Caneta Azul Fala que ele perdeu uma caneta Não fala que ele perdeu a vergonha na cara Desejo pra todos vocês Sucesso pessoal Fala que ele perdeu a vergonha na cara E aí Tchau.